E aí pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha, tudo em paz com a sua vida, né? Estamos aqui mais uma vez no canal Paulo da Arma 1970, com mais um vídeo legal, mais uma resenha legal de um livro bem, um clássico, né? A gente aqui tá com um clássico nesse momento, assim, livros triviais, livros clássicos, não te fala de tudo, né? Beleza? Ó, Paulo da Arma 1970, eu sou o Paulo do canal Paulo da Arma, tudo beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Se você quiser também dar uma ajudinha, ó, vou deixar meu pix aqui, tá, ó, 988-290-767-91, se você quiser ajudar, a gente tá aqui, ó, a gente tá agradecendo, agradecendo a você, agradecendo a Deus, agradecendo sempre, né, pelas coisas boas, por tudo que acontece na nossa vida, a gente sempre agradece, né? Porque viver é o que importa, né? A gente tá vivendo e com saúde, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Já, já, a gente já tá aqui com um vídeo, ó, das ureias, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, tranquilo? Beleza? Até já! E aí, tranquilo, gente? Tranquilo, pessoas? Olha, é o seguinte, por esses dias, por esses dias, eu andei lendo essa maravilha aqui, ó, As Aventuras de Telemaco, filho de Ulisses, do François Salignard de Lamotte Fenelon, esse clássico aqui, ó, que reverbera esse material aqui, Odisseia do Homero. O que acontece é o seguinte, é, nós temos, nós temos, é, clássicos, é, à vontade, né, nós temos livros, livros que hoje, em 2022, depois de 200, 300 anos, 400 anos, mil anos, se tornaram clássicos, assim, é, indefectíveis da literatura, né, materiais que nós, nós lemos, é, é, muitas vezes pra tirar, é, tirar algo pra nós, assim, pra nós, como se fosse uma questão de livros que você, você lê pra se tornar melhor, pra você melhorar como pessoa. E esse Fenelon, Fenelon, né, esse Fenelon, ele foi um indivíduo que, que foi um pedagogo, um pedagogo, pensava a educação, é, a educação dos reis, né, a educação dos príncipes, ele tinha como propósito, esse francês, ele tinha como propósito, é, educar os reis pra que os reis se tornassem reis extraordinários, os reis melhores do que, na maioria das vezes, acontece, acaba acontecendo de não serem, né, os governantes, os políticos, essas pessoas que muitas vezes nos governam, governam a nossa existência. E o Fenelon, ele tinha esse, esse ar pedagogo, é, esse ar pedagogo, é, a educação absoluta, a educação do ser humano, né, top, lá, né, lá em cima, ele tinha essa visão de, 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 transformar, transformar as crianças, fazer com que elas se tornassem pessoas melhores, e ele, e ele era preceptor de reis, ele foi o preceptor de um primo do Luís XIV, que ia virar rei, e acabou morrendo antes, entendeu, em 1712, se eu não estou enganado, é, ele era, ele era educador de reis, pensa. Então, ele escreveu essa aventura de Telemaco aqui, ele pegou o Ulisses, né, pegou aqui a Odisseia, né, do Homero, o Ulisses, e, e já que tinha um hiato nas aventuras do Telemaco, se a gente pega aqui a Odisseia, a Odisseia, ela começa, ela começa exatamente com o Ulisses na, na ilha de Ítaca, né, da Circe, ele, ele, e tem o Telemaco, o Telemaco sai, depois que ele deixa a mãe Penélope, com, com os preceptores lá, com aquelas, aquelas figuras lá, que estão querendo, é, casar com a mãe, ele vai, ele sai em busca com o mentor, o mentor, que é o indivíduo que o pai, o Ulisses, tinha deixado, deixado pra cuidar dele, né, pra dar os, os toques, ele, aqui, na, na Odisseia, logo de princípio, a gente vê a, a, a história do, do Telemaco, logo de cara, né, ele, na ilha de Ítaca, ele, 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 ele tá desesperado com o que tá acontecendo, ele, ele tá querendo a volta do pai, de qualquer forma, o pai tá há 10 anos, o pai tá há 10 anos lá na Guerra de Troia, e quando o pai saiu, o Telemaco era criancinha, e quando, e o pai, acaba a Guerra de Troia, o pai não volta, o pai não volta, passa-se alguns, alguns anos, e a, e todas aquelas figuras que estão ali ao redor, querendo casar com a Penélope, pra poder reinar em Ítaca, o que acontece, ele toma uma, ele toma uma, ele tem uma ideia, ele tem uma decisão, ele quer encontrar o pai, o pai tá perdido em algum lugar, o pai, ele acredita que não morreu, o mentor, que é a Minerva, que está sobre a égide da deusa Minerva, é, aconselha ele a ir, ele vai junto, só que aqui, na Odisseia, o mentor, ele é um personagem secundário, bem secundário, entendeu, quando o Fenelon vai virar aqui, ele vai colocar o, ele vai colocar o, o mentor, como o, 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 assim, mais importante até do que o Telêmaco, posso dizer, mais importante, ele vai ser o indivíduo que vai tornar o Telêmaco, é, de criança, de adolescente, em homem, ele vai dar conselhos o tempo todo, e esses conselhos são de fundo pedagógico, hum, esses conselhos são de fundo pedagógico, aqui ó, vou pegar aqui como exemplo, deixa eu ver, olha só, essa, esse pedacinho aqui, ó, que são, é, é, são vários, o livro é recheado disso, o livro é recheado dessas, dessas, desses conselhos do Telêmaco, aqui ó, do, do mentor, olha aqui, mentor respondeu-lhes, respeite o que os deuses revelam e não tente descobrir o que eles querem esconder, é por sabedoria, por uma sabedoria cheia de bondade, que os deuses escondem em uma noite impenetrável os destinos dos frágeis homens, é conveniente antever o que se espera de nós, para poder realizar bem nosso trabalho, mas é igualmente conveniente ignorar o que não depende de nossos cuidados, e o que os deuses pretendem fazer de nós, eu tenho até aqui a edição, edição em francês, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, aqui ó, a edição, ó, L'Aventure de Telêmaco, né, só que como, acontece o seguinte, como esse material aqui, ele é recheado de, de conselhos pedagógicos, pode dizer, o que que os fundecidos fizeram, eles retiraram, eles, eles praticamente tiraram todo o poder do livro, né, eles tiraram os vinte e tantos capítulos do livro, os vinte e tantas partes dos livros e começaram a fazer extratos, né, versões menores, como o livro, o livro é, ele é de fácil leitura, ele não é um livro complexo de leitura, de, para, para se ler, os franceses começaram a, a pegar e reduzir-lo a, 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 a partes que eles consideravam mais, é, mais apropriadas, é, em vez de, assim, em vez de pegar o livro e, e colocar, né, em, na versão integral, eles começaram a reduzir o, o livro, em finurinha, em, em pequenos capítulos, pequenas partes, da onde se extrai as palavras do mentor, o mentor, em francês, ele acabou se tornando, se tornando uma alcunha para, 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 para pedagogo, para sábio, para aquele que conduz, é, é, o ensino, entendeu, a palavra mentor, que é exatamente da odisseia, entendeu, dessa figura que vai ser o, vai ser o conselheiro do, do Telemaco, entendeu, é, bem interessante isso, olha, o tema, aqui, a visão que o, que o, que o, esse prefácio aqui da editora, ó, aí vai contar aqui a história do, um pouquinho a parte da história desse Fenelon, Fenelon, é o nome literário de François de Salinhar de Lamotte, nascido em 6 de agosto de 1651, no castelo da família em Perigot, recebeu a educação de preceptores, até os 12 anos, quando ingressou na universidade de Neige e Boring, Carros, onde estudou filosofia e retórica, tendo demonstrado interesse pela carreira sacerdotal, foi encaminhado pelo seu tio, o marquês Antoine de Fenelon, para o colégio Plessis, onde se dedicou a teologia, em seguida ingressou no seminário de Saint-Soupice, onde teve como instrutor o Monsenhor Trosson, aos 24 anos, em 1675, foi ordenado sacerdote, durante três anos, desempeou suas funções eclesiásticas na paróquia de Saint-Soupice, onde tinha a tarefa de explicar os textos evangélicos ao público aos domingos e dias santos. Por indicação de Harlai Champi-Vallon, assebício de Paris, assumiu a direção de uma instituição chamada Novelle Catholique, que abrigava jovens mulheres protestantes que haviam sido convertidas ao catolicismo e precisavam ser doutrinadas. Denominado diretor espiritual, extraiu dessa vivência o conteúdo com o qual escreveu e publicou a obra Tratado da Educação de Meninas. Era muito influente como pedagogo e seu trabalho com a educação de meninas focalizava a maternidade e a administração do lar. Ainda como pedagogo, dizia que a educação das crianças deveria ser voltada para o cotidiano, utilizando temas como a comercialização de produtos, cultura de terras, administração de fazendas, fontes diferentes de rendas, etc. E em 1689 foi escolhido como preceptor do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV, destinado a ser rei, se não houvesse falecido em 1712, como eu falei. Fenelon dedicou-se a corrigir o comportamento do príncipe por meio de fábulas, que ele mesmo escrevia, mesmo criava. Escreveu ainda para o seu jovem aluno a portentosa obra que agora chega aos leitores, que é essa edição que eu tenho aqui, As Aventuras de Telemaco, que sobre a forma de uma novela passada na antiga Grécia, propõe com leitura fácil e brilhante várias ideias políticas e morais para a educação dos príncipes. Esse livro é, na verdade, uma releitura da Odisseia do Homero, como eu coloquei aqui, da Odisseia do Homero. Um dos aspectos que chamam a atenção nessa obra é o personagem mentor da obra de Homero. Max Geringer explica que, a partir do momento que Ulisses deixa sua cidade para um período de 10 anos de batalhas e aventuras, solicita a ajuda de seu amigo mentor para cuidar das provisões básicas de sua família. A esposa Penélope e o filho Telemaco, Ulisses, solicitou a mentor que mantivesse tudo intacto até o seu regresso, o que não foi cumprido. Na Odisseia, mentor só consegue algum destaque quando a deusa Palas Atenas, disfarçada de mentor, orienta Telemaco na sua procura por Ulisses, que todos pensavam que estivesse morto. Mentor foi tirado de um plano secundário por Fenelon e conduzido à condição de professor, guia e orientador de Telemaco. Essa obra teve muita repercussão nos meios educacionais. Em 1750, a palavra mentor já aparecia nos dicionários franceses e inglês relativa à figura do conselheiro, protetor, sábio, etc. Aos 44 anos, em 1695, foi designado bispo de Cambraia. Caiu em desgraça junto ao rei Luís XIV, que como ele tinha sido mentor do príncipe, provavelmente seria o rei se ele não tivesse morrido, como o Luís XIV não tinha os conselhos do Fenelon, aí o Fenelon entra em desgraça. Quando este descobriu críticas ao seu governo no romance, ele descobre que no próprio texto tinha subreticiamente, bem escamoteado, tinha críticas no texto ao governo do Luís XIV. Aí ele manda o Fenelon para longe. Ele vai dizer que, Mesmo exilada em sua diocese, continua escrevendo e publicou em 1702 o seu diálogo com os mortos, texto criativo no qual colocavam em diálogo personalidades históricas do passado empenhadas em reavaliar seus próprios atos e posturas. Fenelon era um homem que associava a seriedade com alegria, ponderação e cortesia. Era um nobre intelectual com uma enorme capacidade de ensinar, fazendo-se entender nos temas mais difíceis. Era humilde e nunca demonstrava superioridade. Um homem raro de conhecimento abrangente, criativo e talentoso. Faleceu em 7 de janeiro de 1715 em decorrência de um acidente de carruagem. Então, nesse material aqui, o que vai acontecer? Quando o Telemaco e o Mentor saem daqui, do capítulo 2 para o capítulo 3, eles acabam se perdendo e vão acabar na própria ilha, eles vão acabar na ilha da Circe, lá onde o pai, o Ulisses, ele passou muito tempo lá, bastante tempo lá. Aí, ele vai contar as aventuras, a parte das aventuras dele, que ele ainda vai viver outras aventuras ao longo do livro, até conseguir sair da ilha. Da mesma forma como o pai tinha sido enfeitiçado, o Telemaco também vai ser enfeitiçado também. E o Mentor, que está sempre a Palas Atenas ou Minerva, dependendo do... aqui é Minerva, mas na Odisseia é Palas Atenas. Ele está sempre... ele não é o Mentor original. Quem está por trás do que ele fala é a deusa da sabedoria, Minerva, que dá justamente esses conselhos todos, que vai passar essas... vai ensinar o Telemaco como é que ele tem que se comportar e como é que ele tem que fazer para ser rei, um rei justo, o rei de justiça. Então, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai... o tempo todo ele vai estar falando. E quando o Telemaco na ilha da Circe está enfeitiçado, o Mentor vai fazer de tudo para ele sair dessa ilha. E aí ele vai viver outras aventuras, porque a busca dele é incessante. O que mais me chama a atenção, sempre aqui, é como os deuses gregos são cruéis. Mal o Telemaco sai para o mar com o Mentor, já vem o Netuno, já vem a inveja, já para detonar, para fazer com que eles se perquem... O que eles tinham feito com o pai, eles vão fazer também com o filho. Mas eles são cruéis, são invejosos, são deuses assim mesquinhos, é uma mesquinharia, é um negócio assim nojento. Para quem é cristão, para quem tem uma visão cristã de mundo, ver a ideia de justiça, ver o quanto Deus é justo, Deus é bom para nós, ver essas mesquinharias desses deuses assim... Eu já tinha percebido isso quando eu fiz a leitura do Ilion, um livro sensacional, que tem um vídeo no canal, o Ilion, que mostra como esses deuses eram assim dignos de pena, dignos de pena, é assim um negócio terrível. Então ele vai passar várias, tem várias passagens aqui, que eu tirei como interessantes, deixa eu ver aqui, uma aqui bem bacana. Aí ele falando, mas mentou ou repreendeu severamente. Você fica admirado de ver, perguntou ele a Telemoc, que os homens mais dignos de estima continuam sendo homens, apesar de exibir alguns resquícios das fragilidades da humanidade, quando se encontram envolvidos nas inúmeras ciladas e embaraços inerentes à realeza. É verdade que Idomini foi criado nas ideias de luxo e arrogância, mas que filósofo teria logrado defender-se da bajulação se estivesse em seu lugar. É verdade que ele se deixou influenciar demasiadamente por pessoas que gozaram de sua confiança, mas os mais sábios reis são enganados com frequência, não importando o cuidado que tomam para não sê-lo. O rei não pode dispensar ministros que o aliviem da parte do trabalho e em quem confia, dado que não pode fazer tudo sozinho. De resto, o rei conhece muito menos que os outros homens que o rodeiam. Sempre se dissimula perto dele, sempre se recorre a toda sorte de artifício para enganá-lo. Ah, caro Telemoco, você experimentará muito disso tudo. Não se encontram nos homens nem as virtudes, nem os talentos que neles procuramos. Por mais que os estudemos e aprofundemos nosso conhecimento, nos frustramos todos os dias. Não acabamos nunca de formar homens melhores para os povos. Eles têm suas temosias, suas incompatibilidades, suas invejas. Não conseguimos dissuadí-los nem corrigi-los. Aí tem outras aqui, ó. Deixa eu ver se aqui... Deixa eu ver... Eu quero achar uma parte que ele fala da... que ele fala da pedagogia da criança. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. As duas coisas mais importantes de que eles trataram foram a educação das crianças e o modo de viver durante os tempos de paz. Ó, no tocante, as crianças, é... Mentor afirmava que elas pertenciam menos a seus pais do que a república. Elas são filhas do povo, dizia ele. São a esperança e a força desse povo e é inútil tentar corrigi-las quando são corruptas. Não basta afastar das funções públicas as pessoas corruptas. É melhor prevenir esse mal do que ser obrigado a puni-lo. O rei, ele acrescentava, que é o pai do povo, é pai da juventude de maneira muito particular dessa juventude que é a nata da nação. Os frutos devem ser cuidados quando ainda são flores. Então, o rei precisa zelar e obrigar que o façam. Pela educação destinada às crianças, ele deve exigir que as leis de Minos sejam obedecidas e que as crianças sejam instruídas no desprezo pela dor e pela morte. Que se considere ponto de honra fugir dos prazeres e das riquezas. Que a injustiça, a mentira, a ingratidão e a indolência sejam vistas como vícios infames. Que se ensine as crianças desde pequenininhas a enaltecer os heróis que foram amados pelos deuses que levaram a cabo ações generosas para sua pátria e cuja coragem brilhou nos combates. Que o encanto dessa música se apodere de suas almas e torne seus hábitos afaves e puros. Que elas aprendam a ser afetuosa com os amigos, fiéis a seus aliados, justa com todos os homens, mesmo com seus mais cruéis inimigos. Que elas temam menos a morte e o sofrimento do que a menor reprovação de sua consciência. Se desde cedo inculcarmos esses grandes preceitos nas crianças para que elas atinjam o âmago de seus corações pela doçura do canto, poucas deixarão de se inflamar de amor pela glória e pela virtude. Mentor acrescentou ser sumamente importante criar escolas públicas para afazer a juventude a intensos exercícios físicos e evitar a indolência e a ociosidade que corrompem as melhores naturezas. Ele pretendia que grande variedade de jogos atléticos fossem ensinadas não só para infundir ânimo no povo, mas sobretudo para tornar os corpos rápidos, leves e vigorosos. Defendia a instituição de prêmios para estimular uma disputa honrada, mas o que mais desejava em relação aos bons costumes era que os jovens se casassem cedo e que seus pais os deixassem escolher moças de corpo e espírito atraentes de maneira que eles pudessem apegar-se a elas. Essa ideia da... Ele vai usar os clássicos como eu falei, ele vai usar os clássicos para educar, ele vai retirar dos clássicos porque o que muitos dizem, inclusive o Otto Maria Carpó que eu já vou citar aqui no que eu tenho um texto falando sobre esse material aqui, o Carpó dizia que não era tão importante assim, ou outros diziam também, que não era tão importante assim a questão do próprio livro em si, porque ele não é um livro, ele não é um livro original, vamos dizer assim, o original que existiu há dois mil anos atrás, ele se perdeu, as aventuras de Telemaco, a Telemáquia, né, ele se perdeu, sobrou a Odisseia e a Ilíada, que foram escritos pelo Ulisses, que foram escritos pelo Homero, o próprio Homero, dizem, ele fez uma telemaquia, ele fez uma, só que esse material se perdeu no tempo e no espaço, aí o Fenelon sentiu esse vazio, né, esse vazio da falta desse material aqui, aí ele vai e compõe o dele, usando exatamente, assim, não das estratégias, não do texto clássico de dois mil anos, ele vai obviamente trazer o Telemaco para o tempo dele, ele vai falar isso tudo aqui, ele vai citar escolas públicas, imagina, escola pública na época do Homero, não tem sentido, ele vai trazer a pedagogia exatamente para aquele momento ali, essa pedagogia que estava, né, nascente, com grandes clássicos, com grandes clássicos da pedagogia desse tempo, desse momento, então ele vai trazer esse Telemaco para 1600 e pouco, aí ele vai usar isso como, como é que é, para educação, como fez o próprio Maquiavel, né, que eu tenho, que eu tenho vídeo no canal, o Maquiavel, ele vai, ele vai fazer o príncipe com essa mesma ideia, é, de você tornar o rei o melhor possível, que muitos, muitos confundem, né, muitos têm uma ideia da, da, a ideia do príncipe, é uma ideia deturpada, se você pegar e você ler, se você estudar, você vai ver que ali é a educação do príncipe, como foi o caso aqui do próprio Fenelon, né, aqui ó, vou falar um pouquinho, vou fazer um pouquinho da leitura do, do Carpó, que eu sempre acho importante quando tem um clássico, o Carpó, o Carpó é a, é a base, pra mim ele é o, ele é a, é a luz, né, é a luz sobre qualquer clássico, como ele escreveu sobre toda a literatura ocidental, o Carpó sempre é uma, uma, uma luz que guia sobre esse, sobre esses grandes clássicos da literatura, de todos, de todos, se você tiver, as obras completas do, as obras completas do Carpó, você vai ter ali uma, você vai ter uma, uma margem extraordinária de estudo, sobre essa, essa literatura ampla, né, desde a Grécia, até, até o século XIX, se eu não estou enganado, que ele escreveu, olha aqui o que ele fala, ó, a oposição na França, começou nos últimos anos, do século XVII, quando as desgraças políticas e militares, se acumularam sobre Luís, o Grande, e a França gloriosa e exausta, já não estava gloriosa, mas tão somente exausta, o rei ouviu, ou deixou de ouvir, diversas advertências, é, nenhuma tão insistente, porque nenhuma tão prudente, como a de Fenelon, o arcebício de Cambrai, é uma das personalidades, mais fortes, da história espiritual da França, tão forte, que sobreviveu a sua obra, a de um precursor, sem discípulos diretos, quase toda a sua literatura, hoje, ilegível, já não é conhecida, senão em trechos, seletos de antelogias escolares, é o que eu falei, os franceses hoje, eles só, eles só pegam, o material e fazem antologias, eles não, eles não se dedicam à leitura do, do livro em si, mas eles fazem, esse tipo aqui, que eu tenho em mão, que caiu exatamente na minha mão, que é uma antologia, né, se dá o trabalho, de, de pegar o texto, todo e ler, aí eles fazem antologias, aqui, ele continua, continua, ó, é, quase toda, o estilo de Fenelon, fluido, elegante, cheio de imagens convencionais, untuoso, ondoian, é a expressão perfeita, da sua personalidade inquieta, que se esconde atrás, de maneiras polidas, a inteligência curiosa, desse grande aristocrata, escapa as definições, ele mesmo confessou, Começou a carreira eclesiástica, como catequista, de moças protestantes, convertidas ao catolicismo, e guardou sempre, como educador, e como homem, uma atitude meio feminina, entregando-se aos outros, com amor exaltado, mas reservado para si mesmo, a parcela mais íntima, inacessível da sua alma, por fora, era o tipo de capelão, da corte, amável, um pouco complacente, elegante, mas atrás disso, escondeu a ambição, desmensurada, do aristocrata orgulhoso, a carreira eclesiástica, devia servir-lhe, para tornar-se bispo, a ser bispo, talvez cardeal, talvez ministro, como fora ministro, Richelieu e Mazarinho, o fim, já parecia quase alcançado, quando foi nomeado, educador de Dauphin, do Dauphin, quer dizer, futuro ministro, do futuro rei da França, Fenelon, tinha um gênio pedagógico, comum a todos os grandes, precursores, atraiu os homens, irresistivelmente, e sobretudo as mulheres, o próprio método pedagógico, de Fenelon, poupando a natureza do aluno, mas insinuando-se na sua alma, tem algo de feminino, pela primeira qualidade, antecipou a pedagogia, do tal do Rousseau, pela segunda, Fenelon foi educador nato, de príncipes, educar o herdeiro da coroa, para depois se tornar, seu ministro e senhor, eis um plano bem barroco, executado como, por um daqueles secretários, do maquiavelismo lendário, mas o plano fracassou, Fenelon caiu na desgraça, foi nomeado arcebispo sim, mas na província, em Cambrai, em vez de receber o barrete de cardeal, foi condenado como herético, Fenelon tornou-se oposicionista, mas não o próprio Ronck, o seu plano barroco fracassou, porque os seus fins, não foram barrocos, o pensamento de Fenelon, não pertence ao mundo, da ilustração, o arcebispo, não era racionalista, nem liberal, apenas o seu pensamento, prestava-se a interpretações, menos ortodoxas, não é o pensador, da França moderna, a França antiga, porém adivinhou o perigo em Fenelon, Bolsué combateu, com uma acrimônia, que os objetos da polêmica, nem sempre justificaram, e Monsenhor de Cambrai, nunca foi perdoado, ao contrário, o amor que os católicos liberais, e o seminário de Saint-Supis, conservavam por ele, contribuiu para manter, para manter no ostracismo, sua memória, o Abé Bremont, modernista, que não rompeu com a igreja, e humanista, que propagou o romantismo, escreveu-lhes a apologia, que vale como confissão, na Querelles dos Ancians de Modernos, Fenelon esteve ao lado dos clássicos, mas quis um classicismo modernizado, sentimental e colorido, meio romântico, por amor dos pobres e humilhados, recomendou ao rei, um governo mais suave, menos belicoso, mais social, mas o seu filantropismo, não tocava no poder absoluto, nem nos privilégios da aristocracia, a um filantropismo, de grande senhor patriarcal, de mestre, podia prová-lo, o seu misticismo, é da mesma espécie, uma religião dos eleitos do amor, de uma aristocracia do século XVII, mas, genepi expliquei mafonde, não podia, porque no fundo de sua alma, estava o sentimento inexplicável, por definição, pelo sentimento, o aristocrata barroco, pertenceu à oposição aristocrática, contra, ser grande, roa, burguese, e a oposição sentimental, já pré-romântica do século XVIII, Fenelon antecipou, que será a oposição da regência, neo-barroco, liberal, como os futuros classicistas, sentimental, como os futuros pré-românticos, e falando de muito em amor, se bem que nem sempre no amor místico, isso é o Fenelon, isso é obra clássica, ah sim, ele vai passar por, vai passar por muitas, muitas provas, vai vencer batalhas, o Telemaco, ele vai vencer batalhas, vai acontecer algo aqui, sensacional, que acontece em todos os textos clássicos, que eu já falei várias e várias vezes, que o, que o personagem principal, o herói, ele vai descer aos infernos, vai descer ao Hades, isso vai acontecer muito, nos textos, ó, tenho certeza de que meu pai morreu, vou procurar sua sombra até nos infernos, Teseu desceu aos infernos, esse ímpio que queria ofender as divindades infernais, mas eu, eu vou levado pela piedade, Hércules também desceu aos infernos, eu não sou Hércules, mas é belo ousar imitá-lo, Orfeu tocou o coração do Deus, considerado inflexível com o relato de sua miséria, ele conseguiu que Eurídice retornasse ao mundo dos vivos, eu sou mais digno de compaixão do que Orfeu, pois a minha perda é maior, quem pode comparar uma jovem, que é igual a tantas outras, com o sábio Ulisses, admirado por toda a Grécia, vamos, morrerei se for preciso, porque temer a morte, quando se sofreu tanto na vida, ó Plutão, ó Proserpina, logo saberei se vocês são tão cruéis como dizem, ó meu pai, depois de ter percorrido em vão terras e mares, para encontrá-lo, vou finalmente ver se você não está na sombria morada dos mortos, se os deuses me recusam tê-lo na terra, e a luz do sol talvez, não me impeçam de ver ao menos seu espectro no reino da noite, aí ele desce, ele desce a esse Hades, desce a esse inferno, e lá ele vai, lá ele vai encontrar, assim, na, na, na ideia de Dante Ligueri, né, primeiro, ele vai chegar ao inferno, aí ele vai ver, ele vai ter contato, ele vai ter contato com as, com as figuras do passado, né, que estão presas no inferno, e depois, ele vai passar, aí ele vai chegar aos Campos Elísio, os Campos Elísio, que é o paraíso dos gregos, lá ele vai encontrar, bem-aventurança, aí ele vai até ficar com vontade de ficar por lá, ele vai até ficar com vontade de ficar, é, vai ficar com vontade de ficar por lá, mas aí, ele vai ser orientado, né, ele vai ser orientado por um, por um rei sábio, que tá lá no, nesse Campos Elísio, Campos Elísio, né, ele vai tá lá, aí vai ter, ó, você volta, seu pai não tá aqui, seu pai não tá aqui, ele, ele não morreu, ele não tá por aqui, ele não tá nem no inferno, nem no Campos Elísio, entendeu, você volta, que você vai encontrar com seu pai, aí ele volta, participa de mais batalhas, ele, ele, conselhado pelo mentor, ele vai ter, ele vai, ele vai se apaixonar por uma, por uma menina, lá, filha de um, do rei, esse rei, que tinha sido colocado, que tinha vindo da, da Guerra de Troia, que passaram por grandes, grandes provações, esse rei vai, praticamente, se apaixonar pelo, pelo, pelo Telemoco, querendo que ele fique lá, pra sucedê-lo como rei, mas o Telemoco, a ideia dele, é encontrar o pai, e voltar pra Ítaca, aí, isso, isso acaba acontecendo, eles voltam, aí, ele, 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 termina, termina, exatamente com a, com a Minerva, né, revelando os planos, aí, a gente vai chegar, termina aqui, e volta pra cá, volta exatamente pro final, que o final, é ele, reencontrando, ele não encontra o pai aqui, ele, ele, ele vê o pai, mas ele não reconhece a figura do pai, né, por uma circunstância lá, que eu não vou falar, ele não reconhece o pai, e o pai volta pra Ítaca, né, e aí, eles vão se encontrar, vai se encontrar o mentor, vai encontrar, vai encontrar o mentor, vai encontrar o Telemoco, vai encontrar o Ulisses em Ítaca, depois que o Ulisses eliminar todos os pretendentes da Penélope, entendeu, então, aqui, você não vai ter, não vai ter o encontro, propriamente dito, você só vai encontrar, você só vai descobrir o encontro aqui, quando você pegar a Odisseia, você pegar a Odisseia, aqui, pra ler, aí você vai ver exatamente o início, aqui também, né, esse ato, que aqui, você, você não vai ter esse, você não vai ter, óbvio, você não vai ter a Telemark, aqui na, nesse livro, aqui, você só vai ter o Ulisses, a Odisseia do Ulisses, você vai, aí o Fenelon, ele vai fazer exatamente isso, ele vai, ele vai pegar esse ato, vai juntar, né, o início e o fim, vai estar aqui, ó, então, se você pegar esse material pra ler, né, esse clássico pra ler, você vai, você vai, você vai se surpreender, como não, ele, ele não encontra o pai, mas ele vai pra Ítaca, e aí, Ítaca, que ele vai encontrar com o pai, beleza, gente? Olha, esse livro é surpreendente, ele vale como, ele vale como material pedagógico, tá, e vale também com um livro de aventuras também, o texto é fácil, eu já peguei muitos clássicos, que são dificílios, mas esse aqui não é difícil, não é, a leitura não é difícil, assim, não exige que você tenha um conhecimento, né, mas se você leu a Elia de Odisseia, já ajuda bastante, viu, já ajuda bastante o material, então, ó, eu falei um pouquinho das aventuras de Telemaco, filho de Ulisses, a tradução, é da Maria Helena Trelinski, da editora Madras, eu acho que esse é o único, eu acho que essa é a única edição que saiu no Brasil, se saiu alguma outra, deve ter sido lá pelo século XIX, com aquele vocabulário, bem século XIX, então, essa edição, ela é bem recente, graças a Deus, né, porque a única, o único contato que eu tinha com esse material, era de uma, era de um PDF em espanhol, né, que eu, eu nem, eu nem sabia que tinha esse material em português, então, eu fui procurar, fui procurar por aí, e acabei encontrando um sebo, aí eu descobri na internet, que o livro, tá aí circulando por aí, entendeu, não é um texto, não é um material difícil, deixa eu ver quando ele foi publicado, deixa eu ver aqui, 2006, Madras Editora Limitada, entendeu, 2006, eu não sei dizer, se antes dessa edição aqui, tem alguma outra, mas essa é a mais recente, desse material, desse clássico, As Aventuras de Telemaco, Filho de Ulisses, que vale a pena pra caramba, é uma leitura, de aprendizado, viu, um aprendizado, se você quer melhorar como pessoa, né, se você quer melhorar como pessoa, esse material do Fenelon aqui, vale muito a pena, beleza gente, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, e comenta, pau canal, Paulo da Arma 1970, tranquilo, beleza, valeu, ae, ae, tio,